Música Momento beleza agora aqui na Rosa de Saron. Como eu falei pra vocês, como eu falo sempre pra vocês, toda semana, além dessa loja incrível de dois andares, na verdade um supermercado de beleza, com os produtos mais tops do mundo, porque tem uma parte de importados ali muito grande. Todo conforto, uma equipe de profissionais que atende você, elas são consultoras realmente, elas sabem exatamente o produto certo pro seu cabelo, pro seu bolso, conta com um estacionamento incrível aqui, quer dizer, você chega aqui, fica bem na ponta da praia, aqui na Dinambuena, em frente àquela pracinha, perto do Rebouças, tem um estacionamento exclusivo pra clientes, com a maior segurança, elevador, então é cafezinho, tudo que é de mimo de mulher, tem aqui na Rosa de Saron. E uma coisa muito legal, que eles têm esse espaço aqui na Rosa de Saron, onde tem profissionais das linhas que eles vendem, que vocês encontram aqui, que eles vão dando a demonstração, só que presenteio vocês, vocês podem procurar, tem que seguir o Instagram da Rosa de Saron e o Facebook, pra vocês saberem sempre da programação dessas empresas. E hoje a Vanessa tá aqui, que é a Vanessa da Silage, demonstrando pras clientes essa facilidade, a qualidade do produto, a eficiência do produto, aqui de plantão na Rosa de Saron. É bom isso, né? Porque depois elas, na hora que elas vierem pra comprar, elas sabem exatamente o produto que serve pra elas. Sim, também, no caso aqui é feita a ação de compra e aplique, ela compra as duas colorações, mais um produtinho da linha e já é feita a aplicação, sendo que já sai daqui com o cabelo corrigido na cor, na colorimetria certinha, escovada, prontinha. Em casos de colorações como essa, que foi feita só a matização de raiz, no número 7, com 7.1, depois é procurado um espaço pra fazer mesh, mas sobre isso, né, não tem problema. Mas aqui é feito a hidratação, a coloração, procura-se outras linhas, no caso, pra você fazer o serviço também, né, não é só o meu. E outros dias também acontecem a aplicação. Dia 23, nós vamos ter o dia da beleza aqui, né? Dia 23 de junho. Isso, só da Silage. Você compra o produto, já agenda, acompanha o Instagram, acompanha o Face, tudo direitinho, que vai ser tudo do Notícia Lá. Ela está aqui escovada, gente, é como ela falou. Agora, a Silage, ela tem essa característica da coloração e da matização, né? Sim, temos as colorações em pontos bases, que tampa o cabelo branco, né, que é aquela coisinha indesejada. As matizações, desde o azul, pra quem gosta de um cabelo mais radical, ao loiro chique, ao pérola, as cores em geral. Então, assim, a qualidade, o interessante é que tem depantenol. Então, qual é a função? Dar brilho, realmente a coloração dá muito brilho e qualidade no fio. Então, você não tem ressecamento pós-coloração. E a durabilidade, então, assim, estende o uso pra 20 dias, demora um pouco a nova aplicação, né? Porque a coloração, ela tem na hidratação, o cabelo fica bem cuidado. Então, assim, é muito bom pra quem faz direto. E eu consigo, eu consigo comprar e aplicar em casa? Eu vou precisar de você sempre? Não, consegue. No caso, a gente até explica aqui como que faz. Meio tubinho de um, meio tubinho de outro, aquela coisinha bem cliente, aquele cuidadinho, aquele miminho. Dá explicação, pincel com buquinha, luva, é tudo explicado. Vamos supor, hoje ela fez aqui comigo. Ela pode fazer em casa? Pode. Por quê? Aquilo que ela comprou, ela retorna com ele pra casa também. A gente devolve a mercadoria, mas mesmo na compra, ela acaba sendo explicada, atendida. Tudo naqueles detalhes que a gente tem aquele carinho com o cliente melhor. No dia que a Vanessa não tiver, as meninas todas aqui da Rosa de Sauron, elas são aptas pra te explicar que elas entendem muito do produto também. São, são treinadas, são explicadas. Todas as linhas, como a gente fala, inclusive a Silage, tem essa oferta da explicação, vem atender, assim, a demanda direitinho do que a cliente precisa. Eu quero fazer. Agora. Eu vou fazer também, gente. Eu vou fazer. E vocês, é realmente isso, as meninas todas aqui da Rosa de Sauron, elas são treinadas mesmo por todas as marcas que vêm aqui expor. Então, elas estão realmente aptas pra você fazer a melhor compra, levar pra casa e conseguir tratar o seu cabelo sozinha. A gente sabe que a gente precisa do cabeleireiro, mas todo dia o cabelo tem que ser cuidado. E aí você vai fazer isso sozinha com os produtos aqui da Rosa de Sauron. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto